Olá amigos, meu nome é Felipe Boringa Rocha, eu sou professor de direito processual civil e defensor público do estado do Rio de Janeiro. Recentemente eu concluí meu doutorado tratando de um tema muito interessante, um tema muito atual, o chamado princípio da jurisdição equivalente. Esse princípio, embora ainda não seja um princípio muito difundido nos meios acadêmicos, vem sendo muito utilizado pela jurisprudência. E o princípio da jurisdição equivalente busca discutir questões como, por exemplo, o relator pode julgar monocraticamente um recurso, ele pode julgar monocraticamente de forma diferente do seu colegiado, o agravo interno é capaz de controlar eficazmente a atividade monocrática do relator. Bem, esses e outros temas foram tratados na minha tese de doutorado que agora está sendo publicada na sua versão comercial pela editora Jus Podium. Espero que vocês gostem e que nós possamos trocar ideias. Um grande abraço!